Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, começando mais um diário de obra pra vocês, né amor? É isso aí, mais um dia aqui diretamente da obra. Exatamente, então hoje pessoal a gente vai mostrar algumas pequenas atualizações que teve aqui e o assunto aí mais aguardado e mais esperado aí que são os pisos e revestimentos. Começaram a chegar algumas coisas e o que tá chegando aqui a gente vai mostrando pra vocês ao longo aí da semana, né amor? É isso aí. Então bora mais um vídeo. Bora lá então. Partiu pessoal, vou mostrar pra vocês aqui ó, mostrar o pôr do sol de um ângulo diferente hoje. A escadinha tá aqui. Ó, chique hein? Tava ventando até agora né amor? Tá, já deu uma calmada no tempo, no vento. Vou mostrar algumas atualizações pessoal que são o que? A gente tá começando a tirar o nível aqui do nosso espaço de lazer pra gente fazer aqui a regularização do contrapiso, né amor? Isso. Aqui a gente vai ter que fazer o contrapiso, mas já vamos deixar ele já regularizado. Aqui vai ficar certinho, do jeito que tem que ser, com as caídas, do jeito que tem que ficar. Sim, e vai ficar daí tudo, eles vão também, na hora que estiver fazendo a regularização do contrapiso, já fazer também os ralos, né amor? É, já vai deixar os pontos. Tanto lá no corredor, como lá na ducha, como a gente mostrou pra vocês. Vou mostrar aqui ó, gente. Já estão deixando o encanamento pronto. Aqui é o encanamento pronto, aqui tá passando a água da chuva, ó, pelo vial. Do encanamento da cara. A gente até fez o vídeo aqui, lembra, amor, uma vez? É. Mostrando, a gente tirou a foto bem desse ângulo aqui. E aqui pessoal, a gente tem então, que é o pontinho do ralo. Aqui vai ser um ralo de 80, como a gente comentou, né? O ponto da saída do ralo é bem no centro. A gente colocou um redutor ali, ó. Tá ficando top. Aí tem também aqui o... O outro lado aqui, que vai ser a ducha. Que eu vou mostrar pra vocês também, ó. Então aqui também já tá tudo certinho. O pontinho da ducha e do ralo ali também. Ambos serão ralo linear, né amor? Isso, linear e oculto, né? Exato. Então bora mostrar os pisos pro pessoal. O que o pessoal vai achar, né amor? É. Então tá aqui, gente. Esse aqui é os pisos que a gente vai usar na nossa fachada. Aqui tem o piso da garagem, o revestimento. E o outro revestimento aqui, que é o arrepato, né amor? Isso. Então esse porcelanato é um porcelanato de cimento queimado. A gente até vai falar o nome pra vocês. É bom falar, né? Eu tinha marcado aqui os nomes, pessoal. Deixa eu pegar aqui. É. Então esse... Esse porcelanato de cimento queimado, a gente colocou também aqui do lado, pra vocês terem uma ideia do que. Além dele ser, a gente vai colocar ele lá fora, né? Na parte da garagem e no hall de entrada. Dá pra vocês verem também, o córtico, ele vai ser assim, com cimento queimado. E ele vai ficar bem ao lado desse revestimento. Então também dá pra ter uma ideia de como que vai ficar o visual, né? É legal. O córtico, ele vai ser com pintura mesmo, toda cimento queimado, né? Exato, gente. Então vamos falar o nome desse piso aqui, pessoal. De repente, alguém vai construir, reformar, alguma coisa. Gosta, né? De algum piso que a gente utilizou aqui. Eu acho que no vídeo, talvez não fique com a mesma representação que tem ao vivo, né, amor? Mas tá bem próximo pelo que a gente tá vendo na câmera aqui. Sim. Ele é um tom cinza, né? Ele não é um cinza escurão e nem um cinza claro. Ele é um cinza médio, né? Tem umas manchas, pessoal. Alguns detalhes, alguma coisinha aqui. Umas manchinhas aqui, ó. Que imita mesmo cimento queimado, assim, né? Exato. A textura. O nome desse aqui é o Milano... Como que é que fala? Grigio. Como é que é? Milano Grigio, pessoal. Vou até deixar aí na tela o nome pra vocês, né? A L é 73 por 73, né, amor? Isso, da marca Delta. Isso, da marca Delta. Sim. Aí a gente vem pra esse aqui. Que esse aqui é um dos mais lindos aí. Porque esse aqui a gente vai utilizar na fachada. De quase do lado do pórtico ali, né, amor? Isso. Isso fica bem ao lado do pórtico, né? Ele começa lá na garagem, no fundo da garagem e sobe até lá em cima. Tô dando reflexo aqui. Deixa eu vir desse ângulo aqui pra ver se melhora, ó. Ele é um tom bem escuro mesmo, pessoal. Um tom bem preto, né? Aí ele é marmorizado e tem esses veios aqui, ó. E os veios dele são bem marcados, né? É, olha que legal. É bem marcado. Tem alguma tonalidade que tem algumas horas puxa pro dourado. É. Bem real mesmo, né, amor? Eu gostei bastante. É bem bonito. E esse aqui, pessoal? Ah, eu não tenho uma dele. Esse aqui é o Sahara. Sahara. Da marca Dami. E a medida dele, o formato dele é 62 por 1,21. 62 por 1,21. E ele é polido. Isso. Esse aqui ele vai ficar na posição deitada, pessoal. Vocês estão vendo aqui na vertical, mas ele fica na horizontal, né, amor? Isso. Vai ficar na horizontal. A gente vai sentar ele todo deitado. Exato. E o outro, pessoal, que a gente deu muito trabalho pra gente procurar, quem tá acompanhando aí o Diário de Obra desde o início, viu que a gente mudou o projeto ali da fachada, a gente tirou a porta aqui, assim, em esquadria, porque ia ficar muito caro. A gente começou a saga aí de procurar um revestimento ripado, que fosse o mais próximo possível do real, que representasse, assim, a mais próxima possível a realidade, né, de uma madeira ripada com relevo. Então a gente viu várias marcas, né, amor? Sim. Umas eram umas ripas muito grossas, que de longe ali não ia ficar legal, porque tem alguns lugares ali que é bem pequeno. É. Então ia dar umas por duas ripas, então ia ficar legal. Ia dar o efeito do ripado, né? A gente achou essa marca aqui, que deu super certo, né, amor? Sim. O legal dele é que além de ele ser assim, ele tem bem a textura da madeira mesmo, então ele é super próximo da madeira real. Você olhando assim, se você não vê esse revestimento, dá a impressão que é madeira mesmo. Exato, pessoal. Olha isso. E o outro detalhe legal é que as ripas dele, ele tem o relevo alto. Então ele vai dar mais impressão ainda. De cima aqui vocês vão entender, pessoal. Olha o tamanho do relevo, ó. A gente viu alguns que não tinha esse relevo alto. Ele era só desenhado, né? Era só desenhado. De ter o relevo. Esse aqui já tem o relevo. Então a gente queria encontrar justamente esse modelo de piso, que tivesse esse relevo para representar a mesma madeira. Porque só o desenho, uma ripa escura, uma clara, não ia ficar legal. A gente queria realmente dessa forma. Então olha isso, pessoal. Que legal que ficou. Muito top. Isso. Então esse aqui ele vai ficar ali ao redor da porta de entrada da sala. A porta, para quem não sabe, vai ser preta, né? Isso. A esquadria preta. E ele vai contornar toda a lateral ali do pé direito da sala, lá do externo. Então a gente olhando a fachada vai ter esse memorizado reto. E esse aqui fazendo ele ali na porta de entrada. Exato. E aquele ali no chão, né? No chão. Aí o nome desse aqui, pessoal, para que de repente alguém tenha gostado, né? O nome dele é Canela Decor Ripado. A medida dele é 30 por 90. E a marca dele qual que é mesmo? Porto Belo. Ele é da Porto Belo, pessoal. É um dos mais reais que a gente achou, assim? Assim, numa faixa de preço aí bacana, né? Você tem aí a nota para a gente falar o valor desses pisos aqui? O valor. E aí, pessoal, do valor deles, a gente vai falar algo mais, assim, do metro quadrado, né? Para vocês terem uma ideia. Porque isso vai variar muito, gente, de região para região, né, amor? Sim. A gente está gravando esse vídeo aqui. Estamos em setembro. 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 Setembro, começar. Passa tão rápido, a gente até esquece o tempo, meio que a noção do mês que a gente está, né? Então, a gente está gravando em setembro de 2022, pessoal. Então, para vocês terem uma ideia de referência, porque uma hora aumenta, uma hora diminui o preço, né? Então, para de referência. Sim. Então, vamos começar por esse ripado aqui. A gente vai falar o valor para vocês do metro quadrado dele, né? Exato. O metro quadrado dele é 154,90. Exato. Nessa proposta, pessoal, do ripado, a gente achou, é o mais em conta que a gente achou nessa proposta, tá? Para deixar bem claro. Tem umas outras marcas que está 132, 110. Só que o relevo dele não é tão do jeito que a gente queria e a textura também não. E ele não vai dar a noção da continuidade, né, amor? Porque a gente quer que ele continue, assim. O outro, vamos supor, que ele comece a... E não sei se vocês conseguem imaginar que essa ripa é escura e essa é clara. E a hora que eu encontro uma com a outra, não dá a continuidade. A sensação de continuidade. Então, o que acontece? Esse aqui são... As faces dele são bem próximas. Então, a gente vai sentar ele em pé. Então, eu vou colocar esse, eu vou colocar o outro aqui em cima. A gente vai ter a sensação de continuidade, porque as tonalidades são bem parecidas. Agora, alguns que a gente achou que até eram um pouco mais em conta, não tinha essa sensação de continuidade. Então, não ia dar esse efeito da ripa real mesmo, de madeira, né? Exato. E aqui a gente vai usar junta seca, pessoal, pra dar o efeito real que a gente precisa, tá? Sim. Bom, agora o Sahara, né, que é o da Dami. Exato. O valor do metro quadrado dele é R$110,90. Isso. Ele é um pouco carinho também. Ele é um pouco carinho também. Mas pelo tamanho, né? É. Mas o bom deles é que a gente não vai usar em grande quantidade. São só detalhes, né? É. Pra você que vai usar em grande quantidade, aí fica bem caro. Fica bem caro, é. Esse aqui é o personal nato, então, da garagem. Ele é o Milano Grigio, da Delta, né? Isso. 73 por 73 por 73 e o valor dele é R$54,90. O metro dele aí, então, R$54,90 na promoção. Todos eles aqui na promoção, né, amor? Mas eu tô tão feliz com a mega promoção do sol maior. Todo, então, tava um preço, esse aqui, principalmente, um preço bem bacana, né? Exato. O que vocês acharam, pessoal? Deixa aí nos comentários. A gente gostou bastante da escolha. Deixa eu tentar pegar uma peça aqui fora. Tá. Aí vocês vão comentando, pessoal, o que vocês acharam da escolha. E o resultado da fachada, principalmente desses dois aqui, que vão ficar na parede, vai dar um super destaque. É. A gente consegue só dar uma noção aqui. Então, vocês terem uma ideia de como vai ficar. Como a gente falou, esse marmorizado, ele não vai ser assentado assim. Vai ser assentado ou deitado, né? E esse ripado vai ser dessa forma, vai ser em pé. Porque aqui, não sei se não dá pra ver, porque tá inclinado esse aqui. Daria se colocasse no chão. Também. Que é melhor, né? O engraçado é que o revestimento é assim. A gente vê ele... Sempre é legal, uma dica pra quem tá comprando revestimento, você chega na loja, você vê ele assim, em pé, exposto, né? Sempre é legal você colocar no chão também, pra você ter ideia da tonalidade, porque muda muito. Então, às vezes, na parede ele tá escuro, no chão ele fica claro, né? Então, é sempre legal observar isso. Exato. Então, o que a gente queria falar pra vocês é essa questão, pessoal. Da... Da continuidade, né? Da continuidade, tá vendo? Olha, ele dá... Parece uma coisa só. Parece uma coisa só. Você não vê a divisão, né? E aqui não tá 100%, porque aqui tem alguma sujeirinha embaixo. Tá branquinho, né? Que tá... Que não tá deixando ele alinhado, mas ali ele vai ficar com alinhamento. 100%, ó. E aqui tá meio sujinho. Então, ele vai ficar certinho, ó. Não dá nem pra ver a emenda. Não, vai ficar perfeito. Vai ficar top, pessoal. Vai ficar maravilhoso. E aquele ali também? E esse aqui vai ficar no chão, né? A continuidade, pra vocês terem uma ideia também, aqui, ó. É. Como ele vai ficar? É, ele vai ficar no chão e na parede. No chão da garagem e na parede a gente vai começar com esse marmorizado. Exato. Deixa eu colocar um do lado aqui. E aí, igual a Amanda comentou, pessoal, quando vocês forem na loja, zero vergonha, hein? Faça o vendedor tirar piso e colocar no chão, montar, colocar um... Ou se tiver um piso de encontro com o outro, não é verdade, amor? Sim. Tira quantos piso for necessário e vai montando as composições pra vocês irem tendo essa ideia. Porque já é caro, né? É um produto... São produtos caros. Estão vendo aqui pra eles terem uma ideia? É essa composição que a gente vai ter na garagem. É. Exatamente assim. Fica legal, né, amor? Ó. Chique, hein? É. A gente amou. A gente não veio à hora de ver tudo instalado, bonitinho, né? Porque vai ficar muito lindo. E é isso aí, pessoal. Esses pisos aí foram os primeiros que chegaram, né, amor? Sim. A gente vai conforme for chegando os demais, né? Falta chegar aqui o da casa toda também, que é grandão. O da área de lazer também falta a gente definir. A gente definir, né? A gente não comprou ele ainda. Já está definido, mas ainda não está comprado, né? Exato. Por conta de... A gente está vendo ainda algumas outras lojas. É, disponibilidade de estoque, a pronta entrega, alguma coisa assim. A gente precisa com urgência, né? Então, a gente precisa achar a loja que tem, né, amor? Sim. Qual mais que falta? Acho que é ele... Falta chegar... Falta ele, falta o do pisante da... Ah, exato. Ali da... Onde vai ser ao lado do jardim, que é bem pouquinho a coisa. E o da... Chuasqueira. Exato. Então, essa semana a gente já vai correr atrás desses itens. São três itens que faltam só. E assim que ele chegar, a gente já mostra pra vocês também, né, amor? Sim, com certeza. Então, é isso aí, pessoal. Se você tiver alguma dúvida aí sobre esses modelos, deixa aqui nos comentários, né, que a gente ajuda vocês, com certeza. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, ajuda bastante o canal, né, fortalece muito o nosso trabalho. Se você puder também, é claro. Se inscreva também pra você continuar acompanhando a nossa evolução da obra aí. E assim, acompanhar quais serão os outros pisos aí e revestimentos que a gente escolheu. Vocês vão gostar também. É isso aí. E ativa as notificações pra vocês não perderem sempre que sair vídeo novo aí no canal. Exato. A gente espera vocês então pro próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau, até mais. Tchau. 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 Tchau.